Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, com mais uma receitinha caseira. Hoje a gente vai pegar rosto, todo o rosto, pescoço e colo, tá? É uma receitinha que você pode passar em todo o seu rosto, ou você pode passar só no rosto, ou você pode passar só no pescoço, ou você pode passar só no colo. Aí você vai escolher. A gente vai usar só dois ingredientes aqui. Gente, eu trouxe aqui a minha babosa, tá? Que é um dos primeiros ingredientes. Olha a folha da minha babosa como é fina. O que eu faço? Eu coloco num copo com água, ó, aqui nesse copo com água, pra tirar a aloína, que é aquela substância amarela. E o que eu vou misturar? O bio-olio, que também, esse aqui é muito bom pra pele. É um óleo que tem um cheirinho bem suave, se você tem problema com alergia, alguma coisa. Não faz mal, porque é um cheirinho bem suave mesmo. Ele é muito bom pra pele, pra igualar, né, o tom da sua pele. Ele é bom pra estria, ele é bom pro corpo inteiro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui só um pedacinho que é metade de molho aqui, e vou fazer aqui mesmo, tá? Porque o bom que é a babosa, gente, que ela não fica aquele negócio melequento. Você passa e dissolve rapidinho na pele. Por isso que eu gosto de fazer receita com babosa. Além, gente, isso aqui, ó, ela vai ajudar a clarear se você tem problema com manchas. Vai ajudar a rejuvenescer. É muito bom. Você pode passar nas mãos, em qualquer parte do corpo. Como que você vai fazer? Com o seu rosto limpo e seco, essa receita você pode fazer até três vezes por semana. Eu vou colocar aqui mesmo, ó, um pouco do bio-olio. Você pergunta aí, se não tiver o bio-olio, pode ser qualquer olhinho vegetal, assim. Eu sempre revezo, tá? Pode ser qualquer olhinho vegetal. Óleo de coco, óleo de rosa mosquita, que é maravilhoso. Óleo de abacate, até mesmo azeite de oliva. Aí você vai passar um pouquinho. Eu falo... Ó, caiu uma, duas, três gotinhas. Eu falo do bio-olio porque eu uso só ele também muito na área dos olhos. Aí o que você vai fazer? Vai passar no seu rosto todo. E fica, sem contar que fica o cheirinho do bio-olio. Aí passou bem? Ó, minha mão tá... Mas é bom que eu gosto de passar, tá vendo? Bote passar nas mãos que ele absorve super rápido. Aí você pode passar. Eu vou passar só no outro, mas você pode passar aqui, ó, também. Se você tem problema com rugas aqui, dorme de lado. E vai deixar os 20 minutos, que é o tempo que vai absorver, absorve super rápido a sua pele. Não precisa mais do que isso. Tô sujando até a minha mão com batom. E faz a sua massagem, pode passar na área dos olhos. Ó. Sobrou, passa nas mãos. Feito isso, gente, vai deixar no seu rosto de 20 minutos, porque vai absorver super rapidinho. Vai lavar o seu rosto se for durante o dia. E vai colocar o seu protetor solar. Se você fizer à noite, se você conseguir, você pode dormir com essa misturinha no rosto. Assim, é... Dá pra dormir, porque depois que absorve, você quase não sente nada, tá vendo? Ah, como é absorver, já absorveu na pele. Aí você pode dormir e retirar no dia seguinte, tá? Faça três vezes por semana, que a sua pele não tem como não melhorar. Fica uma pele com vício, uma pele bonita. Além de tudo, se você tem problema com manchas de pele, vai ajudar no clareamento, tá bom? Então, é isso, minha gente. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.